Socorro Frate Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia, na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom 690M, FM 91.7 Obrigado por estar conosco, por sua audiência Estamos aqui com você também, internauta que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Os que estão também pelo Youtube, canal Rádio Shalom Oficial Acolho com muito carinho a cada um, sejam bem-vindos, dê seu like, compartilha, seja um divulgador da misericórdia divina Como é bom estar aqui com meu amigo Diego Macedo, abrindo esse momento, a hora da misericórdia Momento com Santa Faustina que prepara o nosso coração Hoje ela vai falar da importância da recitação do texto da misericórdia Então estejamos atentos, porque alcançamos tantas graças E somos sempre formados por Jesus mesmo Porque são suas palavras que ele revelou à Santa Faustina Que muda o nosso ser, o nosso coração Irmã Faustina tinha assumido literalmente essa missão de se ofertar Entendia que essa oferta plena de seu sofrimento unida ao de Jesus Como tantas vezes ele lhe falou Atrairia as almas para ele Ela seria instrumento de Jesus na salvação dessas almas E por sua vez, cada vez mais, irmã Faustina correspondia e pedia a Jesus Para ficar oculta como ele O é na Hóstia, na Eucaristia Vamos compreender esse fato Está no parágrafo 1564 Acompanhe pelo diário de Santa Faustina Jesus, ocultai-me, tal como vós Vos ocultastes sob a espécie da hóstia branca Assim escondei-me do olhar humano Especialmente ocultai aqueles dons Que bondosamente me concedeis Que eu não demonstre exteriormente o que fazeis na minha alma Sou uma hóstia branca diante de vós Ó sacerdote divino Consagrai-me vós mesmo E que a minha transformação seja conhecida apenas por vós Todos os dias, como hóstia de sacrifício Colocando-me diante de vós E suplico-vos misericórdia para o mundo Eu me aniquilarei diante de vós Silenciosa e imperceptivelmente O meu puro amor Arderá em profundo silêncio Como um holocausto Que o perfume desse amor Se eleve aos pés do vosso trono Vós sois o Senhor dos senhores Mas amais os corações pequeninos e humildes Queridos Eram nesses arrobos místicos Vividos por irmã Faustina Quando ela estava na presença de Deus Atraída por ele Mesmo É como se costuma dizer Jesus é aquele doce ladrão Que rouba a alma Mesmo que sendo ele o ladrão Ela se ofertava Ela permitia toda essa graça mística Que acontecesse no seu interior Ela conta a partir dos parágrafos 1565 Alguns episódios que se passaram Nesses momentos Vamos ouvir Quando entrei por um momento na capela O Senhor me disse Minha filha Ajuda-me a salvar Um pecador agonizante Reza por ele O texto que te ensinei Quando comecei a recitar Esse texto Vi o agonizante em terríveis tormentos e lutas Defendia o anjo da guarda Mas estava como quem impotente Diante da enormidade da miséria dessa alma Toda uma multidão de demônios Estava esperando por essa alma No entanto Durante a recitação do texto Vi a Jesus De forma como está pintado na imagem Os raios saiam do coração de Jesus Envolveram o enfermo E as forças do mal Fugiram em pânico O enfermo exalou tranquilamente O último suspiro Quando voltei a mim Compreendi como a recitação desse texto É importante para os agonizantes A placa ira de Deus E queridos Vamos então parar um pouquinho para refletir E depois continuamos mais nesses episódios Da vida maravilhosa e profunda Desse relacionamento de Jesus com a irmã Faustina Essa confiança mútua Vamos então partir desse relacionamento de Jesus Com a irmã Faustina Porque parte da verdade que é o próprio Cristo E da transparência do desejo de a irmã Faustina De amar também Jesus na verdade Jesus havia lhe dito Ouvimos há pouco tempo Sobre uma alma humilde É tudo o que ela desejava ser Porque ele disse Onde há orgulho Aí não estou eu E no Evangelho de Marcos capítulo 7 De 1 a 13 Jesus repreende severamente A inverdade dos fariseus E doutores da lei Por suas hipocresias O teatro que fazem Tipo Eles demonstravam para os outros Ser uma pessoa Por fora Todos cheios de amostras de santidade Digamos assim Mas dentro tinha outras intenções Isso era visto por Jesus Isso não agradava nada a Jesus Os atos As ações divergentes das intenções Temos objetivo Eu pergunto a você E claros Os nossos atos Condizendo com Os nossos objetivos Se o que eu faço E o que eu penso E o que eu ajo Na presença e fora Das autoridades Das pessoas Dentro da igreja São as mesmas Que eu tenho Dentro da minha casa Com aquelas pessoas Que me conhecem Que eu convivo diariamente Eu tenho uma luta constante E faço E tenho esse objetivo Fazendo tudo Na direção do bem Da santidade Como serão Essas atitudes Serão que são sempre Para afindar Numa boa ação Jesus fala aí Que os fariseus Esvaziam a palavra de Deus Honram com os lábios Mas que o coração Está longe dele Que sabem Como anular Os mandamentos de Deus Para seguir a tradição humana Isso nós estamos Acostumados A ver Nos nossos dias E fazemos também Precisamos da verdade Ser verdadeiros Ter ações E intenções Verdadeiras Que o Espírito Santo Nos ajude Para não nos perdermos Na hipocrisia Ou em uma vida dúbia Anulando os mandamentos De Deus Ou a graça de Deus Nas nossas vidas Contemos Com a intercessão De Nossa Senhora De São José Dos Santos E de Santa Faustina Digamos juntos Jesus Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós O que nós nos perdemos Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo É um lugar e a vida De Nossa Senhora Tchau.